Olá a todos, vamos dar início à nossa terceira semana do curso de Física do Movimento. Nessa semana iremos abordar o tópico de Leis de Newton e para iniciar, dar esse ponto até inicial, eu convidei para conversar conosco o professor e pesquisador José Dirceu, da USP São Carlos. Então vamos apresentá-lo. Como vai, José Dirceu? Primeiramente gostaria de agradecê-lo pelo convite e antes de iniciarmos, se puder, fazer uma breve apresentação para que todos os nossos alunos o conheçam. Boa tarde, professor Kleber. Eu que agradeço o convite para poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho de um assunto que é uma das bases de toda a física que a gente conhece hoje. Bom, eu sou formado em Física, sou bacharel em Física pela Unesp de Rio Claro, fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP de São Carlos. Eu atuei há algum tempo como professor, tanto na Unesp de Rio Claro, como... Atuei junto da Univesp também, eu dei aula junto da Univesp. E a minha experiência é de Física aplicada em áreas de saúde, principalmente, então eu venho trabalhando com técnicas que são utilizadas para diagnóstico e tratamento de doenças e para monitoramento de condições de tecidos biológicos. Então esse é mais ou menos o resumo aí da experiência que eu tenho e do tipo de formação que eu tenho. Mais uma vez, agradeço o convite aí. Eu que agradeço. A publicação que deu início, o princípio, as três leis de Newton sobre gravitação, elas datam ali do século XVII. Como que era o estado da arte antes disso? Como que se discutia o movimento antes dessas publicações de Isaac Newton? Bom, o conhecimento, ou melhor, a preocupação com entender e descrever a natureza do movimento, ela é muito antiga, né? A gente pode pegar a ciência que a gente tem hoje, se a gente pegar a visão ocidental, principalmente, né? Ela já começa a ser discutida lá na Grécia Antiga. Então quando você pega Aristóteles, por exemplo, ele já está pensando em entender o movimento de alguma forma e como que o movimento se origina, o que que acontece. Naquela época, a ideia de força, a ideia de que algo faz com que as coisas se movimentem, ela era atrelada principalmente à velocidade, né? Então, Aristóteles, quando ele pensava nisso, ele pensava que a força estava presente quando algo tinha velocidade. Muito depois disso, os conceitos vão mudando e até chegar nesse ponto em que o Newton vai lançar o princípio, né? Que é uma abreviação do nome, né? Se eu não me engano, é Principia Naturalis. Eu não vou me lembrar o nome em latim, mas é o princípio do movimento natural, né? E quando ele vai... Quando essa ideia chega até o Newton, ela foi trabalhada por muitas pessoas. Então, primeiro vinha esse conceito de que a força era aquilo que estava associado com a velocidade. Depois surge a ideia de ímpeto, né? De que aquilo que se movimenta, quando você gera movimento de alguma forma, você tem o conceito de um ímpeto. E é no sentido de ímpeto, no sentido de impulso, né? E aí, quando o Newton pega esses conceitos já um pouquinho mais trabalhados, que começam a não ficar tão vinculados com a velocidade, e mais com a variação da velocidade, é que começa a surgir alguma coisa que vai tomar a cara do que a gente chama hoje de força, né? Inclusive, então, ele associa essas ideias com os conceitos de relatividade de movimento do Galileu, e a partir disso ele consegue determinar o que a gente chama de as leis de Newton, que é o que ele vai apresentar ali no princípio, onde ele define os estados de movimento e a conceituação de força como a variação da velocidade no sentido da variação da quantidade de movimento. Porque não varia só a velocidade, varia a grandeza que está associada com a quantidade de deslocamento, vamos dizer assim, que o corpo vai ter. Então, você mencionou Galileu, a gente poderia também mencionar Tico Brahe e Kepler, que foram bases também para o conteúdo de gravitação que nós veremos em próximas aulas. Então, assim, só para ficar bem claro para os nossos alunos, qual seria a maior contribuição, então, que Newton fez na evolução desse estudo? Tá. Bom, tem até aquela frase clássica do Newton, conhecida, de que ele diz que só fez aquilo que ele fez porque ele estava sobre os ombros de gigantes. E ele fala isso não é à toa, mas porque as contribuições que o Newton trouxe, embora tivesse muito do gênio do Newton de ser capaz de juntar todas essas informações que estavam disponíveis e que tinham sido pensadas e conseguir transformá-las num conjunto coeso que funcionava, cada pedaço funcionava com o outro, esse talvez é a grande sacada que o Newton tem, mas ele consegue pegar a relatividade do movimento que vem do Galileu, ele pega as descrições dos movimentos celestes que o Tico Brahe fez, ele pega esse conceito, por exemplo, de impulso e ele consegue traduzir tudo isso de uma forma muito simples através das ferramentas do cálculo. Então, o Newton pega, ele consegue simplificar e organizar esses conhecimentos, as observações, ele desenvolve uma ferramenta matemática que vai permitir que ele consiga fazer variações muito pequenas, ou melhor, considerar variações muito pequenas no espaço e no tempo, e assim ele consegue descrever de maneira muito simples e muito elegante e de maneira muito abrangente o movimento, definindo a questão da velocidade e da variação de velocidade como aceleração e a partir dela o conceito de força. Sim. Até essa seria a próxima questão que eu ia fazer para você, Júlia Gerson. Nós sabemos, físico, que a matemática é uma ferramenta muito importante para o estudo da física. E, no entanto, há uma... Não sei se há, se a palavra correta seria essa, se há uma discussão na academia de quem foi que desenvolveu o cálculo. Por um lado, você tem o Leibniz, que dizem que foi o pioneiro, e do outro lado, o próprio Isaac Newton também. A pergunta que eu te faço é qual é a... No que é importante esse cálculo para compreender a mecânica neuzoniana? Tá. Bom, essa questão do Newton e do Leibniz é uma questão curiosa, até onde eu sei os historiadores não conseguem ter uma... Sim, 100% de certeza para dizer se um deles fez antes. Tudo indica que eles desenvolveram o cálculo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em contextos diferentes. O Leibniz pensando na ferramenta matemática de descrição de infinitésimos, de coisas que são muito pequenas e que você consegue fazer variações muito pequenas a partir dos limites. E o Newton, porque ele precisava da ferramenta para poder descrever o movimento. Então, eles acabam desenvolvendo a mesma ferramenta, a mesma ideia separadamente. E aí, o Newton acaba sendo muito mais influente que o Leibniz na época, porque o Newton era da sociedade real, então ele era uma pessoa muito importante, ele tinha conexões importantes. Então, eu acredito que por isso o Newton acaba sendo mais famoso pela criação do cálculo, mas, até onde eu sei, não tem como dizer se um deles criou, tudo indica que eles criaram meio que ao mesmo tempo. Agora, com relação à importância, bom, o cálculo, ele está baseado num conceito de limite. O que é o conceito de limite? quando você pega uma variação, então você pega um intervalo de dois pontos no espaço ou no tempo, de uma grandeza qualquer. Quando esses pontos começam a ficar muito próximos, a distância, o intervalo entre eles começa a variar de maneira muito bem definida, no sentido de que ela vai ficando muito pequenininha, essa variação, então isso é uma forma de definir o limite, o limite quando o intervalo tende a zero, você começa a aproximar a descrição de variações que eram variações médias, por exemplo, do espaço ou do tempo, para variações instantâneas. E a definição dos conceitos de velocidade e aceleração, para você poder defini-los em cada ponto do tempo, você precisa de variações de tempo que tendam a zero, ou seja, elas não são zero, mas são tão pequenas que é quase como se fossem zero. Então o cálculo permite você ver como é que essa função vai variar quase que instantaneamente. essa ferramenta ela criou um artifício matemático para a gente conseguir determinar o que acontece ponto a ponto na descrição do movimento. E aí a partir disso o Newton consegue pegar a quantidade de movimento ou o momentum e essa grandeza que envolve a velocidade e a massa da partícula porque ele percebe que a quantidade de movimento depende não só da velocidade do corpo mas da quantidade de massa, da quantidade de inércia que ele tem e ele percebe que a variação infinitesimal disso é que vai definir a ideia de força ele pega aquele conceito de impulso e ele consegue definir a força a partir da variação temporal da quantidade de movimento e a partir disso ele define toda a descrição do movimento que a gente usa até hoje na mecânica clássica. Então nós podemos dizer que a sequência que nós ensinamos físico ou a maioria dos livros textos nos apresenta ela acaba sendo de uma certa forma errônea porque a gente aprende na cinemática já usar o cálculo diferencial no entanto as leis de Newton às vezes são apresentadas posteriormente embora quando nós temos a segunda lei de Newton é possível deduzir todas aquelas equações que descrevem um movimento tanto um movimento uniforme quanto um movimento uniforme variável. Geralmente a escolha que se faz para quando você vai fazer um livro didático para quando você vai definir a sequência de um curso se tenta escolher a sequência que faça mais sentido para aquela pessoa que está aprendendo porque ela percebe um conceito mais simples e vai evoluindo mas nem sempre a forma como a ciência é construída desse jeito às vezes você precisa de um insight quando já tem várias ideias apresentadas para você poder entender como descrever de maneira adequada todas elas então como você falou a segunda lei de Newton permite que a gente defina o conceito da força a gente consegue definir a força como através da relação dela com a massa e com a aceleração a variação da velocidade se a gente olhar para corpos que não tem variação de massa e a gente aprofundar um pouquinho mais pela variação da quantidade de movimento e a partir dela definir toda a descrição do movimento mas os conceitos de cinemática de certa forma vieram antes porque quando a gente aprende cinemática a gente aprende por exemplo a relatividade do movimento que é uma coisa que veio do Galileu veio antes do Newton pensar a relatividade do movimento veio antes mas descrever como a gente descreve não a descrição como a gente realmente faz hoje ela depende do cálculo então se apresenta na sequência dos conceitos mas você já usa a ferramenta lá desde o começo para facilitar o entendimento dela você comentou sobre a relatividade tanto quanto o espaço ou o tempo que são relativos ou absoluto Galileu já tratava o espaço como relativo depois posteriormente Einstein na teoria geral da relatividade ele apresenta tanto o tempo quanto o espaço que são relativos do ponto de vista da mecânica newtoniana qual é a abordagem que Newton dá sobre o espaço e sobre o tempo eles são absolutos são relativos como era isso para ele para o Newton ele vai seguir esse pensamento do Galileu influencia muito a forma como o Newton descreve as coisas então até aquele momento não se pensava o tempo como uma coisa que pudesse caminhar em passos diferentes quer dizer o fluxo do tempo era considerado uma coisa constante e era uma linha reta com passos constantes então até o Newton ele pensa toda a descrição da mecânica ela é feita a partir de um tempo que passa de maneira igual em todos os pontos do espaço para todas as condições que a gente tem tanto que a grande diferença que você vai ter aí você poderia dizer talvez acho que a pergunta é no sentido do que faltou ali eu imagino o que faltou para o Newton fechar essa descrição se a gente for pensar comparar por exemplo com a relatividade do Einstein é exatamente essa capacidade de perceber o tempo como uma coisa que passa de maneira diferente porque como a grande sacada do Einstein com relação a mecânica newtoniana foi perceber que a minha percepção da passagem de tempo ela depende de um limite da natureza que é no caso do Einstein era a luz então o Einstein ele usa a percepção do tempo a partir de uma constante que seria a velocidade da luz no vácuo e quando ele pensa tudo a partir de algo que tem uma velocidade que não muda ele percebe que o tempo tem que passar de formas diferentes em condições diferentes então o Newton teve a sacada de juntar tudo de uma forma simples e de escrever com uma matemática adequada mas o Newton não tinha naquele momento ele não tinha percebido talvez porque ele já tinha feito muito naquele sentido então ele não tinha percebido a possibilidade de pensar o tempo como algo que não fosse contínuo e constante e o Einstein tem essa sacada para encerrarmos então o Newton ele define por exemplo a massa como uma relação entre volume e densidade de certa forma isso é redundante a questão que eu queria deixar para a gente encerrar essa nossa conversa é quais as principais limitações da teoria de Newton eu acho que se quando a gente pensa na mecânica newtoniana ela é muito abrangente e os fenômenos que estão em determinadas escalas na época do Newton era o que a gente conhecia a gente não conhecia a fundo a natureza microscópica parece redundante mas a natureza microscópica das coisas que existem que fazem parte da natureza do universo e a gente também não tinha capacidade de apreciar as grandes escalas a gente estava começando a perceber melhor os planetas as estrelas perceber que aqueles pontos distantes não eram só pontos brilhantes então você começa a entender que essas escalas são muito grandes então até onde o Newton era capaz de ir ali ele descreveu muito bem a natureza dentro da escala de velocidades de massas de distâncias e de tamanhos que ele tinha acesso para poder investigar aí com os próximos passos do conhecimento depois do desenvolvimento do eletromagnetismo a gente começa meio que a fechar a física clássica aí vem o advento que a gente chama da mecânica quântica e também da relatividade então as observações da natureza começaram a mostrar que tinha muito mais para se olhar e que as regras que por exemplo o Newton definiu para a mecânica não funcionavam exatamente daquela forma nem para as coisas muito pequenas nem para as velocidades muito grandes e nem para as grandes escalas da natureza e aí essas regiões essas partes da natureza precisaram de mecanismos que descrevessem elas de maneira adequada mas que também encampassem a ideia do Newton e eu estou falando isso porque às vezes fica a ideia errônea de que ah o Newton se mostrou errado também não o Newton dentro do que ele se propôs a explicar e do que ele conhecia ele fez uma teoria que conseguia abranger muito bem tudo que estava disponível ali quando a gente descobre que tem outros fenômenos que acontecem que a gente não tinha acesso antes aí surge a necessidade mas aí o Newton já não estava mais aí e aí outras pessoas também de grande gênio como Einstein por exemplo como Bohr como Dirk como outros físicos importantes eles perceberam que precisavam descrever de outras formas os modelos mas que não podiam ignorar a mecânica newtoniana porque ela funcionava muito bem para aqueles modelos e foi grata a surpresa deles de perceber que os modelos que eles conseguiram criar modelos que quando você levava para os limites das coisas que o Newton conhecia das grandezas que o Newton conhecia aqueles modelos descreviam exatamente a mecânica newtoniana e isso mostra para a gente que na verdade o Newton não era que tinha um defeito mas é porque ele não tinha conhecimento dos fenômenos que ainda viriam a ser descobertos então para a época dele ele descreveu o que era possível e para o que vinha depois aqueles que vieram depois de certa forma completaram as ideias de Newton eles mudaram a forma de olhar para elas e mostraram que as negras funcionavam muito bem dentro de certos limites e que passando desses limites precisava de outras formas de descrever a natureza tanto que hoje é um dos grandes gagalos a gente ainda tenta entender qual é a melhor forma de descrever por através de um único modelo os limites diferentes dessas escalas gostaria de agradecer muito obrigado pelo seu tempo felizmente o nosso tempo está vencendo gostaria de deixar algum recado para os nossos alunos ou alguma dica bom eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer para alguém que está estudando que está tentando entender primeiro sejam curiosos não tenham medo da dificuldade tudo que você faz é difícil porque às vezes a gente olha para um conceito novo para uma ideia nova isso é muito difícil e tem a tendência a querer desistir porque acha que não vai dar conta mas tudo que você faz é difícil então a gente precisa de atenção a gente precisa de dedicação e dentro dessa falando especificamente do tema de mecânica que é o que a gente está interessado aqui existem ferramentas poderosas para descrever a maior parte das coisas que a gente conhece então vale muito a pena o esforço e aí o tempo que a gente dedica para entender esses mecanismos para você que está aprendendo física e que vai atuar nessa área esses conhecimentos são fundamentais tanto os conceitos quanto a matemática que você usa para eles eles são importantes para tudo que você vai ver de física depois então vale a pena a dedicação para entender esses conceitos ok então mais uma vez obrigado então José Giseu então pessoal tivemos essa conversa com o professor José Giseu nós veremos na aula 2 ainda dessa semana e na aula 3 algumas aplicações desse conceito apresentado pela lei de Newton então nos vemos em breve Música 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 Música